Oi! Vem comigo. Deixa eu te mostrar. Esse é o meu colégio. Do mundo da sala de aula para a sala de aula do mundo. No Colégio Risconde de Porto Seguro, as lições, experiências e amizades abrem um universo de oportunidades para os alunos. Nós, evoluímos e inovamos sempre, sem perder a tradição de mais de 135 anos de história. Cuidamos para que cada estudante que entra ainda bebê no colégio saia preparado para a vida adulta. Fundada em 1878 com o nome de Deutsche Schule, a escola educava filhos de imigrantes alemães. Décadas mais tarde, mudou o nome para Colégio Risconde de Porto Seguro, em homenagem ao historiador e diplomata Francisco Adolfo de Farnhagen, também conhecido como o pai da história do Brasil, por ter escrito os primeiros livros e ensaios sobre o país depois do descobrimento. Temos orgulho de nossas raízes. E não abrimos mão de valorizar a cultura alemã. Somos cada vez mais diversos e globalizados. Hoje, atendemos alunos nas unidades Morumbi, Valinhos e Panambi. Oferecemos duas opções de currículo, o brasileiro e o bilíngue, alemão-português. Os alunos do ensino médio podem ainda optar pelo curso profissionalizante de comércio exterior. Os estudantes do currículo bilíngue têm a opção de fazer o Abitur, um curso preparatório para o ingresso nas universidades europeias e americanas. Além disso, estamos atentos às demandas da vida moderna e ampliamos a cada ano nossas propostas de cursos extras e aulas em período integral, com apoio de renomados parceiros nas áreas de artes, idiomas, tecnologia, ciências e esportes. E a gente pode sempre trabalhar com os sonhos dessas crianças, com os sonhos dessas famílias, porque construir ao lado deles é fundamental. Eu penso em emprestar a biologia e eu penso em dar aula também. Os professores daqui são muito bons, eles me inspiraram muito. Quando eu crescer, eu quero ser professora de piano, pianista e pai. Eu pretendo trabalhar com a economia. Meu pai é economista, que sempre me incentivou muito. Para estimular os tantos projetos de vida e contribuir com eles, acreditamos que o papel da escola vai além do currículo obrigatório. Por isso, nos empenhamos para formar cidadãos completos, preparando-os nos aspectos emocional, social e intelectual. Trabalhamos educação de valores. Integramos os pais à rotina da escola. Orientamos os jovens a escolher com responsabilidade. Promovemos intercâmbios. Oferecemos diversos cursos extras, como ginástica olímpica e xadrez. Promovemos a leitura. Ao longo da vida escolar, os alunos compõem um acervo de mais de 140 livros. Preparamos nossos alunos para as olimpíadas de matemática, robótica, física e astronomia. Oferecemos curso preparatório para o Enem e para os principais vestibulares brasileiros. Não tem preço que a gente faça aqui. Não tem muita oportunidade. Você tem chance de ser quem você quiser aqui. Você tem chance de dar o maior passo da sua vida através dessa escola. Eu aprendi muita coisa além do que eu precisava para passar no vestibular. Eu aprendi a valorizar o ser humano. Eu aprendi a respeitar sempre as diferenças. O que valoriza uma escola, mais do que o desempenho tópico em um exame tipo o Enem, é o projeto da escola. São os valores que sustentam esse projeto. No Porto Seguro, as famílias recebem um atendimento personalizado, com orientadores educacionais que atuam muito próximos aos alunos, garantindo um acompanhamento atento a cada detalhe. É o sucesso dessa dinâmica que, desde 2002, nos permite receber no Portinho alunos de 1 a 4 anos e cercá-los com música, natureza, cores e sabores especiais. Além, claro, de todo o carinho e cuidado de que nossos pequenos alunos precisam. Olhem só para essas crianças. Elas têm talentos múltiplos. Temos diversos espaços de aprendizagem onde as linguagens se encontram. A leitura com a interpretação, o número com a solução de problemas, a biologia com a sustentabilidade, a arte com a sensibilização, a geografia com o olhar sobre o mundo, a história com o tempo. Quando essas áreas se integram, os alunos tornam-se competentes para uma moderna atuação no mundo. Investimos em inovação. Aqui, desde o Portinho, as crianças já têm aulas de robótica e programação e os mais velhos utilizam o tablet para realizar pesquisas e organizar sua rotina escolar. E isso só é possível porque temos professores especializados no uso da tecnologia da educação. Promovemos formação continuada para todos os nossos professores. Somos certificados pelo governo alemão como escola de excelência. Preservamos a nossa cultura por meio do Instituto Marzius Staden e do Centro de Memória. Além de aplicar provas de proficiência em parceria com o governo alemão, oferecemos aos nossos alunos a oportunidade de obter, sem sair do colégio, diplomas de inglês da Universidade de Cambridge e de espanhol do Instituto Cervantes, ligado ao governo da Espanha. Eu amo o meu trabalho. E aqui, aprendemos um pouco de inglês. Temos contato com diferentes culturas. E fazemos isso em quatro idiomas. No mundo de hoje, o conhecimento é desenvolvido por cooperação e inúmeras conexões. Por isso, buscamos parcerias internacionais com instituições que têm muito a acrescentar aos nossos alunos, como Microsoft Education, Fundação Casa do Pequeno Cientista e Rede Internacional de Inovadores Sociais, catalisada pelo MIT. O Colégio Visconde de Porto Seguro é uma fundação e, como tal, não tem fins lucrativos. Seu projeto inclui o ensino a mais de 1.600 crianças, jovens e adultos de baixa renda, por meio da Escola da Comunidade, que oferece educação gratuita de excelência, transformando realidades. Eu praticamente criei meus pensamentos, minhas ideias, minhas opiniões com o que eu aprendi no Porto. E assim, educando, dia após dia, somamos inúmeras conquistas e ajudamos milhares de jovens a realizar seus sonhos. Do mundo da sala de aula até a sala de aula do mundo.